O verão chega, o verão já chegou, né? E com o verão vem aí os insetos, os roedores. Nós estamos recebendo uma autoridade de segmento, que é a INSETMAX, deletizadora. Tiago Mesquita, boa tarde, Tiago. Boa tarde. Está tudo bem contigo? Tudo bem, melhor agora. Como é que foi 2017? 2017 foi um ano, acho que para a maioria, mais ou menos, né? Mas 2018 já chegou mostrando já que vai ser melhor. Quer dizer que você começou 2018, ou que é um ministro então? Sim, muito otimista e muito bem também, né? A gente tem que, por mais que esteja ruim, a gente não pode reclamar, né? A gente tem que atrair coisa boa, tem que estar sempre agradecendo nosso bom Deus pelo que a gente tem, né? E correndo atrás, trabalhando. Hoje vocês atuam em residência e também comércio, né? Exatamente. Hospitalar, enfim, né? Isso. Residência, indústrias, área hospitalar. A gente atende restaurantes, principalmente também, né? Que tem uma grande rotatividade de produtos e costuma ter problemas. Então a gente já faz o controle preventivo. Quando você chega numa residência ou numa área comercial, né? Qual é o planejamento que você fala, que você vai fazer e que deve ter uma sequência? Na realidade, eu converso com o cliente que a gente tem que mudar muito a cultura existente hoje, porque a maioria das pessoas pensam no controle de pragas. Tipo, vou fazer o controle de pragas agora, vou fazer a chamada dedetização, né? Vou fazer hoje, vou matar tudo que tiver aqui e pronto, acabou. Não, quando eu chego num, num, qualquer estabelecimento comercial, eu, eu sempre mostro que é um investimento, não um custo, fazer o controle de pragas, porque nós lidamos com a saúde das pessoas, né? Não são só pragas, pragas e vetores. Então eu sempre dou duas opções. A opção de um programa, de um controle avulso e de um programa de controle, né? Onde há um contrato, há visitas mensais ou bem-mestrais, onde a pessoa faz esse controle preventivo e se antecipa ao problema. Hoje, o que é que, qual é o, qual é a praga mais venenosa que tem na nossa casa? Olha, é, a barata, bem simples, né? A barata, a barata de esgoto, ela passa no, como o nome já diz, né? Barata de esgoto. Ela passa pelo esgoto, depois ela passa em cima de um utensílio de cozinha. Ela já tá sendo um vetor de alguma doença, né? Pode causar intoxicação alimentar, asma, é, diversas doenças de pele, né? Diversas outras doenças. Não só a barata, a formiga. A formiga existe, existem pesquisas, não sou eu que fiz, né? Que 70% das infecções hospitalares, o causador são as formigas. Porque a formiga, você vê um cadáver de um animal morto na rua. O que que tem em cima dele? Formiga. As fezes do nosso cachorro em casa, quando a gente vai catar, o que que tem em cima? Formiga. Então, a formiga, a mosca, são outros, são pragas também que trazem, né? Muito micro-organismos e doenças. Agora, como que você vai... e os ratos? E os ratos? Qual é a técnica que vocês utilizam para tentar eliminá-los? Os ratos, né? No controle de pragas, aí nós chamamos de roedores, porque tem três espécies básicas, né? É o camundongo, aquele que fica pequenininho, não cresce, né? Aquele bem pequenininho, que é intradomiciliar. O rato de telhado, é, rato preto, que o pessoal chama, que anda muito por cima. Ele tem um característico que ele tem um rabo do tamanho do corpo ou maior que o corpo? Um rabo bem grande, que é para se equilibrar. E aquele mais, mais gordinho, assim, que aí seria a ratazana, né? Dessas três espécies, o controle sempre vai depender do monitoramento e do conhecimento sobre a praga. Porque os roedores, eles se adaptam muito bem a tipos diferentes de situações. São bons nadadores. Podem cair de uma altura de 15 metros, de um prédio de 15 metros, e vai sair andando. Então, assim, nós, controladores, devemos conhecer muito bem a biologia, né? Saber, muitas vezes, olhar como um investigador, como um investigador forense, né? Olhar e pensar como a praga, né? Se eu fosse aquele roedor, eu não andaria por aqui, eu não comeria essa comida porque está estragada. Então, muitas vezes, nós tivemos que nos colocar num lugar mesmo para poder saber o que fazer, né? Porque não é só jogar veneno, como muitos falam. Mas o Tiago Mesquita, né? Isso. Nascença onde, Tiago? Rio de Janeiro. Carioca, é. Carioca. Ô, Carioca, Carioca da Gema ou tu és do Rio? Que tu vai ver, hein? Bom, para ser Carioca da Gema mesmo, né? Tem que ter nascido no município do Rio de Janeiro. E pai e mãe ser Carioca também. Ah, é muito. Aí já é um dos pais também. Eu nasci, eu nasci. Tipo, existe o Manezinho, né? Porque ele nasceu na ilha, né? Ela tem essa reglinha, então, lá. Isso. Então, eu nasci no município. Meus pais não são do Rio, mas eu nasci no município do Rio de Janeiro. Mas eu já sou catarinense no coração, né? Eu saí de lá porque eu gosto daqui. Eu estou aqui porque eu amo esse lugar. Bom, mas você sai lá por quantos anos? Tem pouco tempo. Eu saí de lá em 2010. Ah, 2010. Mas tu amo mais o Rio ou tu amo mais aqui em Santa Catarina? Mas tu amo mais o Rio? Eu estava lá. Eu amo mais Santa Catarina. É um lugar lindo, né? Ah, não. Eu não. Eu sou de Tubarão. Eu amo mais Tubarão. Ah, eu não tenho esse negócio, né? Não, não, não. Mas você está do lado de casa, né? Eu amo mais Tubarão. Ah, é. Aqui, não fala para mim perto de Tubarão. É fichinha. É para mim, né? É para mim. Ah, não, não. Meu amor, eu tenho um orgulho tão grande, tão grande da minha cidade, eu tenho um orgulho tão grande da minha cidade que você nem imagina. Do clube lá, Tubarão, Ferroviária que eu joguei, né? Joguei no Ferroviária. Mas isso nós vamos aqui para mim de força, tá? O nosso problema é eliminar as baratinhas. Mas eu gostei, porque você, então, você gosta da Incentimax. Ah, lógico. É um tubarão, o mascote é um tubarão. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. O Tiago, mas aí a pessoa tem lá, tem um gatinho, tem um cachorrinho que fica dentro de casa, tem um cachorro, cachorro feroz na parte externa. Como é que ela vai fazer um programa para matar os ratos? Normalmente pode fazer sem perigo nenhum, sem preocupação nenhuma. Porque, primeiro, como eu falei, nós vemos qual o ponto de entrada, se tem algum abrigo, onde que vai se alimentar. E outra coisa é que nós usamos porta-iscas. Quando temos que fazer envenenamento, que também existe captura por placa-cola, existem, hoje, outros tipos de ratoeira, não mais aquela ratoeira de metal, como antigamente, mas uma ratoeira de plástico, chamada até de T-Rex, que veio esse nome já, que foi inventado nos Estados Unidos, que parece a mordedura daquele dinossauro, o T-Rex. Então, quando pega ali, o rato pode ser pequeno, grande, e não solta mais. Então, além da captura, existem pontos de escagem, que são caixas de plástico, bem duras mesmo, com chave, onde a gente fixa no chão essas caixas para colocar o veneno. E o cachorro não tem acesso? Não, não tem acesso. Não tem acesso. E dentro de casa, como você vai metetizar, como você vai eliminar tudo que se queria dentro de casa? Enfim, e aí as pessoas têm que ficar em quantos dias fora de casa? Como é que é essa sequência? Nós sempre pedimos, três horas após a aplicação, que a pessoa possa dar um passeio com o cachorrinho, ou então ficar na área tomando ar. Não porque tenha cheiro. Nós tentamos sempre usar produtos de primeira linha, formulação Bayer, Basf. Então, os produtos não têm cheiro, a maioria, a grande maioria. Só que isso não quer dizer que não sejam tóxicos. Não ter cheiro é uma coisa. Ser tóxico é outra. Então, as moléculas, elas ficam soltas no ar, quando a gente, se a gente sair pulverizando, pegar aqui assim e sair pulverizando tudo, a molécula fica solta, você vai respirar, vai inalar, e vai fazer mal. Mas nós fazemos da seguinte forma, se for para barata e formiga, não tem pulverização externa. A pulverização são nas frestas, são nos pontos de entrada. Então, tudo isso diminui o risco de intoxicação. Diminui o risco de intoxicação. Porque antigamente, se falava muito, que todo mundo achava que a pulverização, a pulverização era pulverizar a ponto de ficar escorrendo pelo chão, um olhar tudo. Mas não é isso. Não é a quantidade de produto que vai manter a eficácia do tratamento. É saber fazer e fazer da maneira correta. Vocês também eliminam cupins também? Cupins também. Cupim de madeira seca, aquele que deixa uns granuluzinhos, né? Parece uma farofinha, que são as fezes do cupim. Tem um cupim de solo, né? Cupim subterrâneo. Cupim arbóreo, que é um que deixa uma esfera, assim, na copa da árvore, né? E também vai para dentro de casa. Então, para cada uma espécie, tem um tratamento também específico. Então, fazer uma limpeza geral interna da casa, os moradores terão que evacuar a casa três horas. Três horas. Depois poderão ter a vida normal. Exatamente. Dependendo da casa, dependendo das pessoas, muitas até entram antes. Eu sempre peço três horas, porque nós lidamos também com o psicológico da pessoa, né? Porque nós fazemos o tratamento, tem muitas pessoas que nos passaram nem perto do produto e pensam, não, eu sou alérgico. Aí começa a se coçar e daqui a pouco começa a passar mal, mas porque ela provocou isso. Mas você, antes, faz uma prévia com a família, né? Exato. Tem alguém aqui que tem tuberculose, tem alguém que tem asma, bronquia, enfim, né? Você faz uma prévia, né? Exatamente. Até porque, pela necessidade, eu tenho uma gama de produtos, né? E maneiras de utilizar esses produtos. Então, se tiver idoso, acamado, criança, a metodologia vai ser diferente. Então, se eu uso um tipo de produto, de repente, para acamado e criança, né? Tem criança engatinhando pela casa. Em vez de fazer uma visita ou duas visitas com um certo tipo de produto, eu posso usar um outro produto que não vai fazer mal para eles, mas eu vou ter que fazer três, quatro visitas, né? Então, mas nós queremos sempre o bem-estar das pessoas e essa satisfação do cliente. Isso não importa para a gente. Quando se faz uma dietização, já tem um produto que já elimina barata, aranha, essas coisas todas, né? A maioria dos produtos são específicos para algumas pragas, dependendo da concentração. Vou te dar um exemplo, né? Tem um produto que chama fipronil, né? Termidor. Ele, na concentração de 5 ml por litro, serve para formiga. 10 ml por litro para barata. Se eu for usar para carrapato, eu tenho que usar de 20 a 25 ml. Então, é o mesmo produto, só que as concentrações são diferentes e também a metodologia de aplicação. O cara aqui, ele é um... O cara é um ícone nessa área, né? Ele é bem detalhista, é um ícone. É só chegar e pulverizar tudo por aí. É, tem uma 12 setas para cada inseto, né? Exatamente. Isso que é importante. É que vocês têm que prestar atenção nessas coisas. Está cheio de mentiroso por aí. Está cheio de mentiroso por aí. Você tem que ficar ligado, hein? Você tem que ficar ligado. Agora, o Thiago, e... Aí fez... Vocês fizeram todo um trabalho bacana na casa, no apartamento, no terreno, enfim, nas calçadas e tal. E aí, quando deve retornar para fazer a manutenção? Sempre que a gente faz a primeira visita, 15 dias após, a gente está fazendo a segunda visita. Isso para barata, formiga, traça. Quando é roedor, quando é rato, aí a visita já é menos espaçada, tá? Porque até controlar, nunca é uma visita só. A gente não pode colocar o veneno e esquecer. O rato, ele precisa do monitoramento, do acompanhamento para saber se ele comeu, se ele não comeu, se ele está passando por lá agora. A casa passa a ser um paciente, uma casa. Exatamente. Você falou tudo agora. Passa a ser um paciente. A gente faz um trabalho de saber qual é a necessidade e ficar acompanhando para diagnosticar e dar o remédio ali, o controle, né? É Tiago, né? Isso. Você chama de Tiaguinho ou Tiagão? Acho que pelo tamanho é Tiagão, né? Não, não estou falando de nome. Eu tenho respeito. Quem é forte, né? Eu tenho respeito, né? Mas é Tiaguinho, é Tiagão, sei lá, tem um monte de coisa, né? Aqui eu quero saber tudo. Eu quero saber tudo. Ô Tiago, aí tem um terreno baldio lá. Terreno baldio, ninguém respeita. Eu jogo tudo lá. Mas alguns jogamos jogando lá e aí aí começa a criar lá ratos, sei lá, caramujo também, sei lá. Vocês também têm técnica para eliminar o... Os focos lá, vocês têm essa técnica? Já fizessem alguma coisa nesse sentido? Sim, sim. Tem pessoas que têm o terreno, mas não estão construindo ainda. Vão construir no futuro, tem outros empreendimentos. Então eu já faço já para algumas empresas que têm esses terrenos, para não serem assim um centro ali de infestações ali, de roedores, de caramujos, que eles sempre nos contratam para poder fazer o tratamento contra caramujo, contra roedores também, contra ratos, porque para não aumentar no bairro, né? As pessoas... O legal é que nossos clientes, eles acabam se conscientizando também como a gente, né? E fazendo parte, sendo parceiros. Eu quero deixar aqui o telefone aqui do Thiago, da Inset Max, que hoje é uma referência. Vocês estão vendo como ele é detalhista, né? O cara quando é detalhista é porque ele é bom. E confiança. Porque o cara quando é borrão, ele já passa um pano para o cima e pronto. Já vai adiante. Inset Max, telefone, nove, está ali já, mas ali, não tem telefonezinha não, meu diretor. Não tem telefone para falar o telefone aqui. Aí tem um, ele tem um tubarão, é tubarão, é azul, né? É azul, né? Já caiu na graça aqui, já caiu na graça também, né? Telefone, nove, noventa e oito, quinze, quarenta e vinte e quatro, nove, olha ali, coisa linda ali, o time está bom, né? O time está bom, olha ali, quarenta e um, zero e cinco, quinze e vinte. Thiago, obrigado por te liberar, um abraço, obrigado, e forte mais vez. Obrigado a você. Volte mais vezes. Você encontra uma diversidade de flores artificiais, além de brinquedos, e um,